Olá, meus irmãos e minhas irmãs, seja louvado a Jesus Cristo, a Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, dia 18 de janeiro, segunda-feira. Esta segunda-feira, começo de semana, a gente entra numa semana abençoada. Tenha uma segunda-feira abençoada e cheio de amor e de bondade. Deus, ilumine a sua casa e dê sua benção. Desde já, se inscreva no canal para obter a inscrição de 560 inscritos. 560 inscritos é a meta deste mês de janeiro. Ative o sininho para notificações e receber os próximos vídeos do canal. Deixe seu like, que também está nos ajudando a manter o canal em funcionamento e também espalhar para mais pessoas conhecerem. Compartilhe também com seus outros irmãos e irmãs para mais pessoas conhecerem. E também deixe seu comentário aqui no vídeo. Meus irmãos e irmãs e irmãs, dia 18 de janeiro de 2021, celebramos a Santa Margarida da Hungria. Nasceu no castelo de Turoc, em 1242, filha de reis cristãos convertidos. Os pais passaram valores à filha que rapidamente foi batizada e quis corresponder muito cedo à vocação e à vida religiosa. Formou-se junto às dominicanas e depois de fazer os primeiros votos, ela foi viver num mosteiro que seus pais construíram para ela na ilha de Lebres. Embora tivesse uma origem real, uma não era apenas aos bens materiais, não era apegada aos bens materiais. Brilhou por ser exemplo de pobreza, de desapego. Santa Margarida viveu o apego somente ao essencial. E as irmãs eram atingidas por esse testemunho. Mulher de oração foi exemplo de vida comunitária e disposta a amar os irmãos como eles eram. Santa Margarida da Hungria, rogai por nós. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus te abençoe e te guarde e te ilumine nesse dia. Seja um dia abençoado, uma bela segunda-feira abençoada por Deus. Entramos em intercessão, pedindo a intercessão da Santa Margarida da Hungria. Pedimos a intercessão dessa Santa para o hoje, para o amanhã. Vamos vivendo e caminhando junto com Nossa Senhora e também com Nossa Santa Margarida da Hungria. Pedimos a intercessão dela para a gente seguir o caminho da santidade e também o caminho de exemplo de oração. Na oração a gente descobre que a gente é filho de Deus e é para Deus que a gente vai voltar aos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos ainda na pandemia. Vamos ter cuidado com uns aos outros na hora de sair de casa. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe e te guarde e ilumine nesse dia. Seja louvado, Jesus Cristo, a Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado. Reza por mim, não esqueça de rezar por mim, meus irmãos, minhas irmãs. E fiquem com Deus. Que Deus te abençoe nessa Santa Segunda-feira, dia 18 de janeiro. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!